Olá, começa agora mais uma edição do Ilha Notícias, o telejornal que vai trazer as notícias da nossa cidade para você. E na edição de hoje você vai ver, Canil da Guarda Civil faz palestra em escola municipal, aparelho com fios coloridos vira moda entre adolescentes, Funsol realiza exposição de patchwork no hall da prefeitura. Isso tudo você assiste agora no Ilha Notícias. Em maço desse ano, Indaiatuba ganhou o programa Viver, um projeto com o objetivo de proteger os jovens das drogas e recuperar quem sofre com essa dependência. E por isso a Guarda Civil faz palestras contando qual o papel dos cães neste projeto. A Guarda Municipal de Indaiatuba realiza palestras nas escolas da cidade e apresenta os cães que trabalham nas operações de combate ao tráfico. Thor é o cão que mais encanta as crianças. Através de comandos dos guardas municipais, ele demonstra ser obediente e bastante dócil. Já Euro, assusta com sua aparência séria, mas consegue ser também um cão obediente e agressivo quando necessário. O GM Cunha explica a proposta destas palestras e a importância da aproximação das crianças com a Guarda e os cães. O Canil está fazendo palestras em várias etapas de idade. A proposta para essa palestra de hoje, que são crianças de 4 a 5 anos, é mais aproximação. A aproximação da corporação da Guarda Municipal com o público, na verdade os jovens, as crianças. Essas crianças normalmente ocorre o quê? Pai, mães, ocorre muito da gente estar até passando com a viatura na rua. Pais e mães ver a viatura para, ao invés de falar alguma coisa para a criança, falar o polícia vai te pegar, o guarda vai te pegar. É onde a criança começa a ter receio. Então a gente faz isso para ter essa aproximação, demonstração de como o cachorro localiza a droga, explica como que faz, como que é o treinamento, como que localiza, demonstra que realmente localiza, faz parte de proteção, mostra, explica para eles por que precisa de um cachorro de proteção na viatura, que é para a parte de contenção, que é para se houver necessidade de um campo de futebol e um distúrbio, ter um cão desse porte para a gente não usar até mesmo depois de força física para essas pessoas. Com o objetivo de trazer um projeto diferenciado para os alunos, Gabriela demonstra satisfação com os resultados alcançados na escola Nízio Vieira. Trouxemos esse projeto para trabalhar a afetividade, a questão de segurança, que nós tivemos crianças no período da tarde que foram mordidas por cachorros na rua, eles passaram a mão, acabaram mordidos. Então, a questão de segurança, de afetividade, trazer os pais para dentro da escola, por meio das atividades diferenciadas. O que você mais gostou? Que ele achou a bolinha. Você gosta de cachorro? Eu gosto. E o trabalho que os guardas fazem, você acha que é importante para as crianças? É. Você não tem medo deles não, né? Não. Eu gostei que o cachorrinho se rolou e que ele pegou a bolinha. A escola ou entidade que quiser agendar uma apresentação do canil da GM deve encaminhar um ofício para a Secretaria de Defesa e Cidadania ou ligar no 3834-9015. O teatro da nossa cidade, o CIE, está sendo reformado e o objetivo é dar mais conforto aos seus frequentadores. Até agora, a Secretaria de Saúde já imunizou mais de 7 mil pessoas. E por isso, a Prefeitura vai realizar, durante este feriado de 1º de maio, mais uma campanha de vacinação contra a gripe influenza. E será na Sanfli, Sociedade de Amigos do Núcleo Faria Lima, das 16h às 18h. E no dia 3 de maio, será na Feira Livre, na Praça Dom Pedro II, das 7h às 10h45 da manhã. Neste feriado, os radares não estarão funcionando, mas mesmo assim, é importante ficar atento ao trânsito e se manter no limite de velocidade. E se você estiver pensando em viajar, fique atento ao horário de pegar a estrada para fugir do trânsito. Evite usar as rodovias entre as 5h da manhã e as 5h da tarde nesta quinta-feira. Já na volta, no domingo, o movimento maior acontece entre as 9h da manhã e a meia-noite. Segundo a Rodovia das Colinas, 567 mil veículos devem passar pelas estradas da nossa região neste feriado do dia do trabalho. Olha, qualquer dúvida, é só consultar a central de atendimento. O telefone é o 0800-703-5080. E no próximo bloco, você confere O uso errado dos aparelhos ortodônticos vira febre entre adolescentes. Não saia daí, a gente volta já já. Usar aparelho ortodôntico é coisa séria. Deveria ser um instrumento de correção. Mas tem adolescentes que estão usando como moda e prejudicando a própria saúde. A nova moda entre os adolescentes é o uso irregular de aparelhos ortodônticos, que podem ser adquiridos em camelôs e são colocados pelos próprios jovens sem qualquer supervisão médica. O que a maioria dos jovens não sabe é que essa conduta traz danos graves à saúde a longo prazo. O principal problema, no meu ponto de vista, é o excesso de força que esses aparelhos podem causar. O excesso de força vai acarretar reabsorção da raiz do dente, pode provocar retração gengival, exposição da raiz do dente no sorriso. Sem uma orientação de um profissional, o garoto que está usando esse dispositivo não vai ter uma boa higienização, não vai cuidar adequadamente do dente, além do que o excesso de acessórios, de borrachinhas que eles acabam colocando, acumula mais alimentos, causando cárie, mancha no esmalte do dente. O uso de elásticos coloridos é o grande atrativo entre os jovens. Esse acessinho eu acho bom por causa que vai fazer bem para mim lá no futuro. Agora, os que compram em camelô, essas coisas eu não sou muito chegado, não. Porque esses negócios não têm orientação médica e pode fazer mal à nossa saúde. Hoje em dia, os dentistas já estão usando o aparelho sem elástico. Ele tem a finalidade de fixar o arco, o arco ortodôntico nas peças. Isso é o primeiro motivo de uso do elástico. No entanto, hoje em dia, a gente está deixando de usar esses elásticos. Hoje em dia, a gente coloca um aparelho completo na boca dos clientes e não tem nenhum elástico. O elástico, ele acarreta um excesso de força. E se colocar mais elástico como eles colocam, essa força é muito grande, provocando danos irreparáveis. Além de causar danos estruturais aos dentes, essa mania pode causar também danos estéticos, que, ironicamente, é o motivo pelos quais esses falsos aparelhos são tão desejados e reproduzidos pelos adolescentes. Agora, falando de futebol, a rodada marcada para este sábado, dia 3, do Campeonato de Futsal Amador da AIFA, foi transferida para amanhã, dia 1º. Os jogos vão acontecer no ginásio Carlos Aldrovandi. Os horários das partidas serão mantidos e a tabela já está atualizada e disponível no site da AIFA. O tema do nosso quadro de hoje é tecnologia. E a nossa especialista Anatex vai dar dicas sobre o aplicativo mais usado nos dias de hoje. Olá, sou a Anatex e estarei com vocês todas as quartas no Indaiá Notícias com dicas de tecnologia. A dica de hoje é o aplicativo WhatsApp, que está disponível para smartphones. Ele permite trocar mensagens com conteúdo de texto, fotos, vídeos e áudio sem pagar o custo de SMS. O WhatsApp possui mais de 200 milhões de usuários ativos, o que torna este aplicativo muito interessante para o relacionamento com amigos e também no segmento corporativo para o relacionamento com clientes. Use essa tecnologia para facilitar a sua comunicação. Gostou da dica? Se você tiver alguma dúvida sobre novas tecnologias, pode enviar no e-mail que está aparecendo aqui na tela. Até a próxima! Aconteceu na última sexta-feira a final da edição número 13 do prêmio Nabor Pires de Camargo. O prêmio promovido pela Fundação Pró-Memória contou com 41 inscritos de sete estados. Este ano, o clarinetista Jussan Kangussu foi o vencedor e levou para São Paulo um prêmio de R$ 8 mil. Feriadão está chegando! Vamos à previsão do tempo! A quinta-feira começa com o sol entre poucas nuvens. O dia perfeito para curtir atividades ao ar livre. Máxima de 24 graus e mínima de 14. Já na sexta, o sol aparece menos, mas a temperatura sobe um pouco com máxima de 26 e mínima de 18. E no fim de semana, esquenta mais ainda. Máxima de 28 e mínima de 17 graus. Você gosta de artesanato? Fique por aí que no próximo bloco eu conto de uma exposição de patchwork. Para quem não sabe, o Fundo Social de Solidariedade, o FUNSOL, tem oficinas de artesanato e as peças de patchwork estão expostas na Prefeitura. O hall de entrada da Prefeitura de Indaiatuba é a sede da exposição de artigos em patchwork produzidos pelas alunas das oficinas do FUNSOL, Fundo Social de Solidariedade. Os produtos podem ser apreciados de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A presidente do FUNSOL destaca que a exposição e os bazares promovidos servem para divulgar ao público o trabalho realizado pelas alunas dos cursos. Nós temos diversas oficinas, mas uma delas aqui que está exposta é o patchwork. É um trabalho realizado com alunos que a gente procura pegar as pessoas mais carentes para aumentar o orçamento em casa. Apesar que tem gente lá que não tem tanta necessidade, mas elas fazem ou para passar para outras pessoas, entidades, ensinar. Então a gente está pronto a aceitar esses alunos. Vai ficar aqui do dia 28 a 9 de maio a exposição aqui e do dia 5 a 9 de maio aqui no FUNSOL, no Paço Municipal também, que serão vendidas essas peças. Eu gostaria de convidar toda a população para visitar, ver o trabalho que é feito no nosso projeto. E é com tanto capricho, vocês podem analisar os trabalhos criativos. Então as pessoas, além de estar tendo um sustento maior em casa, elas aprendem, têm bom gosto, têm amizade das colegas ali no trabalho. Eu acho que isso aí é muito produtivo. Pessoas que vêm assim depressiva, elas saem assim ótimas. No dia da formatura, eles vêm agradecer o curso que foi dado para eles. No dia 9 de maio, a equipe do FUNSOL participará do evento da Ação Solidária que acontece na Praça Prudente de Moraes. É uma ótima oportunidade para quem quer presentear as mamães. A partir de amanhã, vai rolar uma programação diferente no Polo Shopping da Iatuba. Quem passar por lá vai conferir atividades recreativas gratuitas no evento Dia das Mães com a Galinha Pintadinha, que acontece até o dia 18 de maio. Além disso, as crianças vão poder tirar foto com a própria Galinha Pintadinha, que vai aparecer no período da tarde. Tudo isso é de graça e as atividades são para crianças de até 12 anos. A Prefeitura de Iatuba não vai ter expediente durante o feriado nesta quinta-feira e na sexta, dia 2. Então, fique atento aos serviços que irão funcionar. O plantão de saúde será 24 horas, na UPA do Jardim Morada do Sol, localizado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Bairabé. A farmácia popular, localizada na Rua Candelária, vai funcionar na sexta-feira e no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Vão ser mantidos os serviços de limpeza nas praças, coleta de lixo, limpeza dos banheiros públicos, cemitérios e feiras livres. As equipes de manutenção elétrica e de trânsito, além da Guarda Municipal, vão estar de plantão durante este feriado. E mais uma notícia! Hoje é o último dia do mês de abril e ainda dá para fazer a declaração do Imposto de Renda. Tudo tem que ser entregue até às 23 horas e 59 minutos. Então, assim que acabar o telejornal, corre para frente do computador, que dá tempo para fazer. E a gente encerra agora mais uma edição. Obrigada pela companhia e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho